Já nem é novidade para ninguém que o mundo tem se tornado cada vez mais digital. E os sistemas bancários não podiam ficar para trás. Por isso, apresento-lhes o PayPay. Um aplicativo moderno, rápido e seguro, que permite fazer pagamentos e transferências em segundos. Nacional e licenciado que garanta a segurança dos seus parceiros e utilizadores. PayPay! Como você pode ter isso? PayPay. Está na moda? Toda mola usa.